Olá a todos que me acompanham no meu blog, aqui no tarobanews.com e você também que me acompanha no podcast da Tarobá FM 101.7. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Nosso bate-papo agora é com o doutor Luiz Cury e na verdade é um assunto muito menindroso, um assunto de extrema importância para a saúde de Londrina já nos próximos meses e no futuro até de médio a longo prazo. O doutor Luiz Cury é médico, ele já foi diretor do hospital evangélico, já foi secretário de saúde, hoje é diretor do oftalom e também pertence à federação dos hospitais filantrópicos aqui do estado do Paraná, a direção da federação e veio a gente para fazer um alerta, um alerta de extrema preocupação para todos nós, que é o seguinte. Hoje a taxa de ocupação dos hospitais filantrópicos, de acordo com o doutor, está entre 40, 50, 60, talvez por cento no máximo, no máximo e isso não ajuda a pagar as contas. É uma notícia boa porque nós temos uma estrutura disponível para atender os casos da Covid-19, que estão direcionados para o hospital universitário. No entanto, essa taxa de desocupação, vamos colocar assim, gera um déficit orçamentário para esses hospitais mensal, que daqui a pouco coloca o próprio hospital em risco, podendo o quê? Gerar demissões e desestruturação de leitos, equipes e tudo mais. E lógico, quando voltarem os atendimentos de cirurgias eletivas e tudo mais, pode ser que nós não tenhamos mais leitos suficientes e pessoas suficientes para atender esses casos. Mas, vamos conversar com o doutor Luiz Cury. Doutor, obrigado pela sua participação aqui nesse nosso bate-papo. Bom dia, Diogo. Eu que agradeço essa oportunidade de vir aqui esclarecer algumas coisas importantes para a população. Vamos lá, doutor. Os casos da Covid-19 são direcionados para o hospital universitário. Então, tudo que aparece de Covid-19 em relação ao SUS vai para o HU, correto? Correto. Aqueles casos que já têm uma suspeita prévia e são encaminhados direto para o HU. E isso a gente está falando de casos atendidos pelo SUS. Sim, mas não impede de um paciente chegar em um pronto-socorro da Santa Casa, do Evangelho, que são hospitais filantrópicos, com uma queixa que, durante o atendimento, pode-se constatar que seja a Covid. Tá, mas e se for atendido inicialmente no evangélico, por exemplo, e tem lá suspeita de Covid? O evangélico tem que mandar para o SUS, para o HU? Não necessariamente, mas se ele for atendido na rede pública e já tiver a suspeita, ele é encaminhado direto para o HU, que é o hospital de referência. Rede pública que o doutor fala são os postos, as UPAs e os hospitais médios acompanhados. Exatamente, exatamente. Isso gerou um esvaziamento nos hospitais filantrópicos, porque os senhores tiveram que, apesar de não atender os casos, ou não serem referência para atender os casos da Covid, os senhores também não podem tocar normalmente as atividades, correto? Por um decreto estadual foram suspensas as cirurgias eletivas e também a Agência Nacional de Saúde suspendeu que as operadoras continuassem emitindo guias para as cirurgias eletivas. Então, estão sendo feitas apenas cirurgias de urgência. Isso não é suficiente para manter uma taxa de ocupação adequada. Um hospital, igual a um hotel, para que ele funcione adequadamente, ele precisa ter 80% da sua capacidade de leitos ocupada todo dia. Se ele está tendo 40%, 50%, ele não vai sobreviver porque não vai conseguir pagar as suas contas. Além do que, mesmo que ele estivesse lotado de SUS e não atendesse as operadoras e os particulares, ele também não ia sobreviver porque, não sei se você sabe, o doutor Fadi, que é superintendente da Santa Casa, declarou em uma entrevista aqui na emissora, recente, essa semana, que ele tem um contrato para atender 500 AIHs, 500 pacientes e atende 700. E essa diferença não é paga. Os 200 ele não recebe? Não recebe, porque a Prefeitura de Londrina, em gestão plena, não recebe recursos federais suficientes para pagar todo o serviço realizado na cidade. Então, mesmo que o SUS lotasse o hospital, ele quebraria do mesmo jeito. Tá, então o que salva são os atendimentos das operadoras e os particulares. Que complementa essa conta para poder bancar os custos. Então, a luta é pelo quê, doutor? A luta é ou pelo aumento do repasse feito pelo SUS, em termos de verba por procedimento, ou da liberação para que os senhores possam atender por operador em particular, é isso? Sim, sem dúvida. E qual seria uma terceira saída? Bom, o governo federal, o Congresso, aprovou uma lei destinando 2 bilhões de reais emergencialmente para os hospitais filantrópicos atenderem a COVID, aos pacientes com COVID. já foi sancionado pelo presidente, no entanto, não está regulamentado e esse recurso não chega. É fundamental que ele chegue com urgência. Por quê? Porque os hospitais, com essa taxa de ocupação tão baixa e sem poder realizar procedimentos eletivos, eles não vão suportar e daqui a pouco começam a demitir pessoas e fechar as portas. E a gente não pode desestruturar uma rede que é mais antiga que o próprio SUS. E que no Paraná, atende 50% dos pacientes SUS e 70% daqueles que precisam de um procedimento de alta complexidade. Doutor, mas eu não consigo entender a matemática, porque pelos números divulgados pelos órgãos oficiais, a taxa de ocupação dos leitos em virtude da COVID é maior, chegou até 75%. Mas isso seria especificamente, então, aos leitos destinados para a COVID, não aos leitos de uma maneira em geral? Olha, até onde eu sei, mesmo no HU, que é referência para atender os pacientes, a taxa de ocupação desses leitos da COVID não é alta, se não. Tem poucos pacientes, não sei exatamente o número atual. Os números oficiais da Prefeitura apontam realmente pouquíssimos casos de internamento no hospital. Felizmente. Felizmente, lógico, felizmente. Mas, então, eu não sei se deveria haver aí, olha só do que a gente está falando, uma flexibilização para atendimentos que não sejam referentes à COVID. Porque daí você pega, de repente, uma cirurgia eletiva, em que o paciente tem que ficar aí um período médio de dois, três dias internado, e esse procedimento pode ser realizado, talvez, doutor? Não sei se a gente pode falar disso numa flexibilização de cirurgias eletivas. É o que a gente defende, que isso seja feito, claro. O hospital vai ter que tomar todas as medidas preventivas para proteger esses pacientes. Mas existem hospitais, inclusive, que nem internos, são hospitais dia. O paciente vai, faz o procedimento, vai embora para casa. Entendeu? Então, a vocação de um hospital é atender pacientes doentes. Doutor, eu tenho recebido inúmeras denúncias de pessoas falando que em hospitais filantrópicos, tem enfermeiros, tem funcionários que não estão usando máscara, que não tem luva, que não tem instrumento de proteção. Estou recebendo denúncias de funcionários também, que dentro de setores específicos de tratamento do corona, saem para andar pelos corredores sem os equipamentos ideais de proteção. O que está havendo, doutor? Eu não acredito que um diretor de hospital não vai cobrar a utilização de equipamentos. Ou não usa porque não tem. É difícil de acreditar que não usa por pura negligência. Não, com certeza não é esse o motivo. Primeiro, os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que são máscara, face shield, avental, eles subiram absurdamente de preço. A indústria está se aproveitando desse momento de escassez e de demanda aquecida para elevar preços. Uma máscara que custava alguns centavos é vendida a R$ 5,00. Então, um valor absurdo. E você precisa considerar que isso tem que ser trocado com frequência. Não dá para o funcionário entrar e ficar a seis horas usando a mesma máscara, tratando diretamente com o paciente. Também tem que se levar em consideração que nem todo funcionário de um hospital precisa estar paramentado. Quem precisa é quem está em contato direto com o paciente, principalmente aquele que é suspeito ou que já é confirmado com a doença. Então, isso precisa também ser levado em consideração. Com relação a equipamentos de proteção, tem qualidade diferente também no mercado. A Anvisa certifica aqueles que são adequados, só que nem sempre você encontra para comprar. Tem notícia todo dia que o Brasil está importando máscaras da China. E eu tenho uma dificuldade enorme de entender que um país que tem a Embraer, que fabrica aviões de alta tecnologia, não consegue fabricar máscara. Está certo? Eu tenho uma dificuldade enorme de entender por que não fabrica respiradores e monitores da UTI com qualidade equiparável aos importados. Então, é uma cadeia de produção, uma cadeia da saúde, que a gente precisa usar essa crise como uma oportunidade de trabalhar em conjunto, prestadores de serviço, governo, indústria, para que a gente não continue nessa dependência estrangeira, especialmente da China. Nós dependemos só da China para isso? Estamos na mão deles. É uma boa pergunta. Então, nós precisamos nos unir e usar isso como oportunidade daqui para frente. Agora, nós não podemos permitir que a rede de hospitais filantrópicos vá à falência. Para a gente resumir aqui, doutor, quanto tempo a rede de hospitais filantrópicos aguenta do jeito que está aqui em Londrina? Isso é muito variável, porque nem todos os hospitais têm a mesma situação financeira. Eu vou te dar um exemplo. O hospital que atende mais pacientes de média complexidade vai fechar primeiro, porque é o que mais dá prejuízo no SUS são cirurgias de apêndice, vesícula, desse tipo. Vai fechar primeiro. Hospitais que atendem alta complexidade e que são referência, que ainda têm uma ocupação razoável, vão demorar mais tempo. Mas eu não tenho uma bola de cristal para prever isso. Mas acho que não vai ser tanto tempo. Eu não sei quanto também o governo vai manter fechado, vai manter o lockdown. A gente não sabe, não tem essas respostas. O senhor classifica como lockdown o que está acontecendo hoje no sistema filantrópico de saúde, doutor? Eu considero quase isso mesmo, porque você esvaziou por completo. E nem os hospitais de referência têm uma taxa de ocupação alta. Qual é a lógica do hospital de campanha nessa análise que o senhor faz? Eu acho, no meu entendimento, nenhuma lógica. Para pensar em ter um hospital de campanha, você teria que ter todos os leitos da tua rede pública, filantrópica, privada, ocupado. Mas não seria melhor ter antes de lotar? Porque depois de lotar pode demorar e essa demora pode custar vidas? Bom, se você pensar que é inexorável que vai lotar, sim. Ou então criar uma margem, uma faixa de ocupação mais próxima do limite. Exatamente. Para daí disparar um hospital de campanha. Exatamente. Tem maneiras de você ir planejando isso acontecer. Você vai medindo todo dia qual é a tua necessidade. Entendeu? Agora, você investe para fazer um hospital de campanha, para equipá-lo, e aquilo é temporário. Daqui a três meses você desmancha aquilo e acabou. Então, investe num hospital da rede, que já existe. Isso sempre foi uma briga minha. Eu acredito que investir em um hospital de campanha não é que seja jogar dinheiro fora. Se salvar uma vida, muito bem. Agora, é um hospital que a única certeza que você tem é que depois da pandemia ou do problema do caos que você está vivendo temporariamente, ele vai ser desmontado e tchau. Exatamente. Não existe mais o leito. Exatamente. Cada 200 vagas criadas de hospital de campanha, se criássemos 100 ou 90 vagas fixas e determinados, fixas mesmo, de hospital, como UTI e tal e tudo mais, no cenário que nós temos hoje de ocupação, por causa do corona, eu acho que seria melhor nós termos 90 leitos novos fixos de UTI do que termos aí 150 ou 200 vagas no hospital de campanha, que a única certeza que teremos é que serão desmontadas posteriormente. Você tem toda a razão, porque uma das maiores fraquezas na cidade de Londrina no atendimento à saúde é leito de UTI para o SUS. Então, você está coberto de razão. Investe na rede já existente para ampliar os leitos de UTI. Por quê? Porque já eram necessários antes da epidemia. E depois vão ser... Com certeza vão ser, porque os motoqueiros, como você falou, vão voltar a circular na cidade. Muito bem. Doutor Cury, algo de importante que eu deixei de perguntar é que, tanto no podcast quanto no blog, uma conversa muito longa em termos de recursos digitais, de acordo com a geração Google, que não é a minha, doutor. Sabe aqueles do cabelo tindadinho? Menos a minha. Eles dizem que muito longo não é muito produtivo. Então, nós vamos seguir aqui a linha do que os nossos orientadores, a nossa equipe de redes sociais está falando. Diogo, muito bem. A partir de agora, a audiência começa a diminuir consideravelmente. Então, para finalizar, algo que deixei de perguntar e que seja importante ser dito, doutor? Não, eu acho que você fez todas as perguntas. Eu estou satisfeito em poder ter esclarecido. Me coloco à disposição, sempre que você precisar, de alguma resposta na área da saúde. Se eu souber, eu te dou de imediato. Se eu não souber, eu vou atrás e te respondo. Eu acho que é a obrigação nossa manter a população informada corretamente. E vocês são o veículo para isso. É isso que nos difere apenas das redes sociais. É a informação correta. É uma informação dada agora, que está sendo ajustada de acordo com o outro lado, para que você tenha a informação correta. E se afaste do fake news, que hoje é um dos maiores cânceres da nossa sociedade. Obrigado, doutor. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho realizado até agora. Obrigado, eu que agradeço. Pessoal do blog, obrigado, hein? Pessoal do podcast, obrigado também. Vamos fazer isso mais vezes? Que tal você entrar de vez em quando no podcast da Tarouba FM também? Digita aí no Deezer. Qual que é o outro, Zé, que tem a outra plataforma lá também, que todo mundo usa para escutar música? Spotify, como que é? Spotify. Procura lá, Tarouba FM. Você pode ouvir a rádio ao vivo, mas também pode ver os nossos apresentadores. Tem o Música Sara, da Sara Presotto. Fizeram trocadilho. Música Sara, Sara Música, Música Sara. Tem também do Fernando Brevillere. A gente chama carinhosamente ele aqui de breves. Então, o breves comenta ou comenta breves, ou comenta breves de pequeno, de curto, mas com muito conteúdo. E também aqui no nosso portal Tarouba News. Valeu, pessoal. Abraço, até mais. Tchau. Tchau.